Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Água Marina Tarô, me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você do signo de câncer, uma leitura com as energias gerais para a sua semana. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em câncer. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade através de mim esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. É uma leitura geral para a sua semana, tá? Então, adeque ao máximo ao seu momento de vida, o que não ressoar, liberte para o universo e eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Caso você sinta necessidade de fazer uma leitura particular direcionada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo estão na descrição desse vídeo, o meu link de WhatsApp e também o meu e-mail para que você possa entrar em contato para marcarmos a sua consulta. Ok, peixes? Perdão, câncer, eu falei peixes, né? Se você tiver signo forte no mapa, dá uma olhadinha lá, tá? Então, vamos lá, signo de câncer. Quais as primeiras energias para o signo de câncer durante essa semana? O que é que essa semana reserva? Então, movimento, energia do carro, tá? Mais uma energia. Tem a sacerdotisa também. Mais uma energia, por favor. Nove de ouros. Só mais uma energia aqui, por favor, universo. O pagem de paus, tá? Aqui, eu sinto uma movimentação aqui na sua vida. Essa semana, ela tem muito a ver, tá? A sacerdotisa aqui, ela me fala muito de intuição também, tá? Me fala de alguma coisa que você está esperando. Tá? E essas coisas, elas podem ter a ver com empreendimentos e vida financeira. Porque tem aqui o nove de ouros e também o pagem de paus. Falando que você pode sim, essa semana, receber notícias a respeito de empreendimentos, de trabalho. Se você colocou um currículo, se você está à espera de algo. Essa semana, você pode estar recebendo essas notícias, tá? Uma revisão no seu currículo, um chamado. Para quem já está trabalhando, pode ter alguma coisa a ver, né? Com uma transferência, uma mudança de cargo. Alguma coisa aí relacionada ao trabalho tem a ver com notícias, tá? Alguém te informando alguma coisa. Para muitas pessoas aqui, é algo que você já estava esperando, tá? Porque aqui tem a energia da sacerdotisa. Para outros também, é uma coisa que depende muito de você, da sua ação. A energia do carro, tá? Tanto pode ser alguém vindo, né? Uma notícia vindo em sua direção. Como pode ser algo que depende muito de você, da sua ação. Para que isso seja concretizado. Então, pode ser aí que você esteja precisando colocar um gás na sua vida. Em relação a uma questão de trabalho. Ou alguma coisa na sua casa, uma reforma. Algo que envolva uma ação, né? Física. Que estava estagnado. E você decide colocar isso em ação. Mas para muitos aqui, vai ser uma notícia que você recebe a respeito De uma questão de trabalho, de uma atividade, tá? Também está muito propício aqui Para que você receba alguma questão em relação ao dinheiro, em relação à finança. Algo que você já estava esperando, tá? A energia da sacerdotisa me fala muito sobre isso, né? Alguma coisa aí em potencial que estava guardado, que estava guardada. Eu sinto aqui vocês recebendo uma notícia, tanto em relação a empreendimento Como se você estiver esperando algo com relação a dinheiro Essa semana está muito propícia Para algum dinheiro, alguma questão que você já estava esperando aí. Entende? Vamos ver aqui Mais energias Por favor, universo Vamos entender melhor aqui o que está acontecendo Cavaleiro de ouros Tá? Para muitos sim, pode ser Também Algo em relação a dinheiro aí Com O as de copas Mais uma Mais uma energia, por favor E o cinco De ouros Tá? Aqui Eu sinto Uma energia aqui Que chega Te trazendo um alívio emocional Tá? Sim, é uma questão que tem a ver com finanças É uma questão que tem a ver Sabe? Para muita gente que está desempregado aí É alguém revisando o seu currículo É alguém entrando em contato com você Aqui tem uma energia de escassez Tá? Então eu sinto Que essas notícias e essas ações, né? É alguma coisa que tem a ver com alguma ação Algum dinheiro vindo aí em sua direção Tá? Alguém Que pode aí Estar te devendo Te pagando esse dinheiro Né? Um dinheiro que você já tinha dado Como perdido Que a energia da sacerdotisa Me fala de uma coisa que você já sabe Que você já espera Tá? Ou algum dinheiro ali que estava parado Uma causa na justiça Um investimento Alguma coisa Vai renovar o seu emocional Tá? Porque eu sinto aqui você Numa energia de escassez Então isso vai renovar o seu emocional Em relação ao momento difícil Que você está passando financeiramente Então a notícia boa Tá? Para muitos é notícia de emprego De trabalho De novas atividades Novos empreendimentos Então que estava estagnado Na sua vida aqui Eu sinto muito movimento Na sua vida Essa semana Signo de peixes É... Principalmente em relação A vida financeira Tá? E a sua carreira Trabalho Tá? Para quem está trabalhando É uma atividade nova Que você vai fazer Que vai te trazer uma renovação Tá? Pode ser um cargo Te traz uma... Uma... Uma renovação emocional Te remunera melhor Te recoloca no lugar Que você gostaria de estar Que você está almejando Tá? E para muitos aqui Que estão nessa energia De... De... De esperar, né? Uma revisão Um retorno Eu sinto aqui É... O retorno chegando Para muitos, tá? Que estão estagnados aí, gente Tá? Essa semana está muito propícia Para que você se movimente Né? É... Tenha ação É... Procure investir Procure... É... Falar com pessoas Se comunicar Colocar currículos Tá? É... Entrar em contato Com as pessoas Se comunicar Falar o que está acontecendo De que forma você trabalha Então, assim É uma semana Que você precisa se movimentar Tá? A espiritualidade está falando Que se você está estagnado Estagnado para se movimentar Se você já se movimentou, né? Já fez esse movimento Já deixou um monte de currículos De propostas Eu sinto que você É... Recebendo Eu sinto movimentos Na sua vida Tá? Para quem está aí Numa situação É... Desconfortável financeiramente Eu sinto que chega algo Que vai renovar Até mesmo o seu emocional Né? Te ajudando O cavaleiro de... De ouro chegando aqui Então, no mínimo Uma notícia Né? Que já vai acalmar O seu emocional Ali E te dá uma expectativa De receber o dinheiro Já... Né? De fazer um dinheiro De receber um dinheiro De reestruturar Sua vida Sua vida financeira Já que o cavaleiro de ouros Ele chega Com a notícia Né? Mas muitas vezes Você ainda tem que trabalhar Porque ele vem devagar O cavaleiro de ouros Mas essa notícia Já te dá uma paz Já te dá uma esperança Já renova O seu emocional Tá? Mais duas energias Aqui Pra fecharmos Essa leitura Muitas cartas Não posso aceitar Semana do signo De peixes Olha aqui As de paus Tá? Gente É movimento Muitos Vão ter aqui Um movimento rápido De recebimento De notícias Pra quem realmente Tá esperando Um trabalho Tá? Vão receber Um movimento rápido Né? Uma notícia rápida Onde você vai ter que Iniciar uma atividade Rapidamente Então isso é muito bom Pra quem tá estagnado Quem tá aí parado Precisando realmente Então eu sinto aqui Inícios Você começando Tá? E aqui Fechando a leitura de vocês A rainha de ouros Eu não falo de gênero Tá? Mas aqui eu sinto alguém Que É... Pode ser alguém Que vocês estão lhe dando Tá aqui A carta do sol No fundo do deck Mas assim Pode ser alguém Que vocês vão lidar Ou estão lidando Tá? É uma pessoa Que tem uma boa estrutura financeira Pode ser empresário Ou empresária Uma pessoa Que vai tá auxiliando Vocês Essa pessoa pode ser De touro Virgem Ou capricórnio E aqui É... Auxiliando vocês Ou vocês entrando em contato Com essa pessoa Pra iniciarem alguma coisa nova Em relação às finanças De vocês Em relação a... 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 A trabalho E carreira Gente Tem alguma coisa Que vai acontecer Aqui muito rápido Notícias E breve Vocês vão... É... Tá iniciando Uma nova atividade Pra muitos Que vão Né... Já estão trabalhando Vai haver uma modificação Pode ser uma transferência Pode ser uma viagem Pode ser um... Uma mudança de cargo Tá? Uma promoção Mas é algo que vai trazer Uma... Uma... Pra vocês Uma visão Né... Mais ampla A respeito De dinheiro E de estabilidade financeira O Novo de Ouros Fala de estabilidade financeira Tá? Eu... Eu não sinto que vocês vão receber Um dinheiro de uma hora Pra outra aqui Mas vem a notícia Tá? Que traz uma esperança Traz uma renovação Dentro de vocês Na vida de vocês Pra que vocês possam sair Dessa energia aqui Tá? E pra muitos também Né... Ou vocês lidando Com alguém Com essas energias Ou vocês, né... É... Entendendo Que vocês agora Precisam É... Vibrar mais Na prosperidade Pra alcançar É... Os objetivos De vocês Então a semana aqui De muito movimento Pro signo de peixes É isso aqui Que eu tenho pra vocês É... Espero muito Que vocês tenham gostado Espero do fundo Do meu coração Que eu possa ter ajudado Desejo uma ótima semana Mais uma vez Eu peço pra que você Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perderem Nenhuma notificação Quando eu posto um vídeo novo Curtam, comentem E compartilhem Pra que essa mensagem Alcance o máximo De pessoas possível Já sou muito grata Gratidão infinita Um beijo grande E até a próxima leitura E até a próxima leitura E até a próxima leitura